E a polícia cercou o prédio com batalhões assim, acho que tinham quase 3 mil soldados na porta do prédio. E nós do outro lado, em frente à Praia do Flamengo, com uma manifestação com outros 3 mil estudantes. Nós vivemos acho que uns 5 dias de confrontos em frente a esse prédio, observando eles colocando as bombas para a implusão, tentando invadir. Fizemos várias tentativas de romper o cerco policial. Cada telha quebrada é um pedaço do sangue dos estudantes brasileiros. Aquela mureta assim, onde batia o mar antigamente, de Botafogo, e lá discurso, discurso, discurso. Vem polícia de um lado, polícia do outro. Aí o Rui César grita, senta e canta o hino. Senta e canta o hino, nem que sentou e canta o hino. Quem sentou e canta o hino apanhou muito. Ele mesmo não sentou em canta o hino, nem que todo mundo pulou de um lado para o outro. Acabou de parar na cidade, o pau cantou, a gente apanhou pra caramba. E no dia seguinte, a gente conseguiu dobrar o número de pessoas em frente ao prédio. E foi um episódio bastante frustrante, porque nós assistimos o prédio cair. E aí E aí